Opa! Opa! Fala aí meus carvalor voador, como é que cês tão? Cês tão bom? É claro! É meu parceiro, hoje eu tô tranquilão! Rapaziada, hoje é o dia! Hoje é o dia! É hoje, cara! Bem meu parceiro, pra quem não tá ligado, vou resgatar um codiguinho de 5 mil diamantes aqui, pá! E vou zerar tudo! Punho, evento, as misteriosas, meu parceiro, vou zerar tudo! É meu parceiro, então no pique do carvalor voador, bora pro vídeo! Free Fire em 5 mil sem diamantes, hoje a gente vai ficar gemadão, beleza rapaziada? Ó, código de 5 mil diamantes, doido, eu vou entrar no filme, um filho aqui, pra resgatar esse codiguinho, beleza rapaziada, ó! É vídeo do punho, um bebê da rapaziada não vai pegar também, não vai zerar tudo, mano, ó! Ó, não vai zerar tudo, doido, se liga rapaziada! Tudo que tá aqui não vai pegar, bebê da rapaziada, 5 mil diamantes, tá maluco? Tudo isso? Ó, calma, calma, eu vou copiar meu ideia aqui, né rapaziada? Se liga, vai, de copiado com sucesso, vai que cai 5 mil diamantes na conta de outra pessoa, rapaziada, imagina! O quê? Vai, vai, resgatar, se liga doido, que vídeo, cara! Codiguinho de 5 mil diamantes, rapaziada! Vai, ID dos olhos do jogo, ó, ó, colar, meu ID, verificar a ID, certinho, pá, na TNTJ, calma, deixa eu ver se meu nome é na TNTJ também, né? Ó, doido, todo cuidado, todo cuidado é pouco, rapaziada, seguro morreu de velho! Quero despertinho! Vai, vai, resgatar e já volta pro jogo, maluco! Como? Hoje sim, resgatar, hoje sim! Vai, 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 vai! Eita! Eita, miséria! 5 mil 615 diamantes, beleza, rapaziada? Vamos fazer a limpa, pegar punho, pegar McLaren, pegar tudo, beleza, tudo, se liga, rapaziada! Já resgatei o código aqui, se liga, ó, crédito resgatado com sucesso para na TNTJ, maluco! Agora era boa, beleza, rapaziada? Então, doido, hoje, hoje a gente vai ficar gemadinho! Então, vamos nessa! Ah, vamos nessa! Tá, beleza, rapaziada! Primeiro evento que nós vai aqui, beleza, maluco? É o evento do punho que nós não conseguimos pegar, beleza, rapaziada? Doido, gaste 600 diamantes, pá, e não consegui, beleza, maluco! Mas agora, doido, agora vai, rapaziada! Vem, tô com 5.615 diamantes, rapaziada! Eu vou começar dando uma girada de 39, beleza, doido? Que hoje, hoje nós tá podendo, maluco! Vem, 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 vem de primeira! Ah, veio o cacho, velho! Rapaziada, não é possível que com 5.5177 diamantes nós não ganhe, beleza, doido? Não é possível, não é possível! Vai, nós temos que zerar esse evento, beleza, doido? Vai, mais uma de 39! Ah, rapaziada, começou, doido, começou! Começou a grande ser safada, rapaziada! Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! Ô, doido, segundo giro, vou tirar uma de 9, porque a gente não tá dando sorte, né, doido? Vai, girar de 9! Vai, 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 vai! Ah, não tá passando nem perto, rapaziada! Não é possível, doido, tem como eu tirar uma de 9, doido? Vai, vai, girar mais uma de 9! Vai! Ah, veio o cacho, não, doido! Calma, 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 não vai, mais uma de 9! Vai, vai! Puxa, doido, não tá passando nem perto, rapaziada! Tá, beleza, doido, eu vou tentar fazer um bug aqui, que eu fiz no meu outro vídeo! Se liga, maluco! Vamos dar animação aqui, vai ficar belas imagens da minha namorada, por isso, doido! Se liga, ó! Ó, é evento normal, belas imagens da minha namorada, doido! Vai, vai! Minha namorada vai dar sorte, rapaziada! Vai, amor, vai! Vem, amor! Dá sorte, dá sorte, amor! Vem! Ah, doido, minha namorada dá sorte, rapaziada! 5 giros, vai! Mais uma vez! Não é possível, rapaziada! 5 mil diamantes, doido! Vai, 39! Vai! Ah, doido, o Pio não tá passando nem perto, rapaziada! Mas não vai dar! Mas que viagem é essa, doido? Se liga! Tá vindo caixa! Ah, doido, não é possível, doido! Ó, 5 giros! Tá, vou girar de 9! Vai, ó! Imagens da minha namorada! Rapaziada, vou tentar bugar! Quando vir a animação desse maluco aqui, desse pacote, vou girar! Se liga! Ó, imagens da minha namorada! Animação! Vai! Quando vir o maluco, rapaziada! Se liga! Ó, o maluco veio! Vem! Vem! Puxa, rapaziada, tá passando nem perto! Tá, beleza, rapaziada! 5.345 diamante! Vai, vai! Vou girar de 9 de novo! Vou deixar ficando acumulando o giro aqui, beleza, rapaziada! Quando tiver em 99, eu vou girar tudo de uma vez, beleza, vai! Vou girar de 5 de novo! Vem! Vem! Ah, doido, tá passando nem perto de punho, maluco! Vem, punho! Vem! Vem, punho! Puxa, rapaziada! Não é possível, doido! Ah, caramba! Ó, doido, o punho não tá passando nem perto, velho! Rapaziada, calma, calma, acho que eu tô com o punho equipado, né, doido? Porque não tá passando perto, vai! Deixa eu desequipar o punho! Vai que nós tá com o punho equipado, né, rapaziada? É, é verdade! Ó, rapaziada, eu tava com o punho equipado, doido! Então é por isso que nós tava ganhando, rapaziada! Nós não tava ganhando por causa disso, doido! É? Agora entendi, galera! Vamos desequipar aqui gostosinho! Por isso que nós não tava ganhando, maluco! Ó, punho desequipado, gostosinho, trajadão, 5 mil e 100 diamantes, beleza, rapaziada! Calma, calma, agora vai, doido, agora vai! Não é possível, agora vai! Ai, calica! Vai, vai! Vou chegar de 39, rapaziada, tá maluco? Vem! Vem! Vai, 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 vem, 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 vem! Ó! Passou perto, rapaziada! Ah! Ah, doido! Então era isso, tava com o punho equipado e a grana não queria me dar o punho, doido! Ó, ganhei uma pedra, coisa boa! Tá vindo, tá vindo, rapaziada! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo! Vem, 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 vem! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Porra! Rapaziada! Vai, vai, vai! Não é possível! Vai, 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 vai! Mais um de 39, doido! Vai! Ó o punho, doido! Vem, punho! Vem, monstro! Puxa, doido! Ah, galerina! Ó o punho, rapaziada! Ah, não! Maluco! Tô com 39 giros, beleza, rapaziada? Vou girar mais um de 39 e vou deixar ficar sem giros! Vou girar tudo de uma vez, beleza, rapaziada? Só assim que não vai ganhar esse punho, doido! Se liga! Ó! Não ganhamos! Ó, 94! Vou girar mais uma! Vem, doido! Por favor, rapaziada! Ó, rapaziada! Eu vou tirar 99 de uma vez, irmão! Tô maluco! Se liga! 32 giros! Maluco! Senão eu não ganho aqui, rapaziada! Esse evento aqui é mais roubado que a gente me calda! Se liga! Consegui 32 giros! Beleza, rapaziada! Vem! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem pro papai! Vem, fórmula secreta! Vem! Vem aqui pro papai! Vem! Vem! Ah, não! Ah, não! Passou tão perto, rapaziada! Passou tão perto, doido! Ah, doido! Ah, moço tão perto! Vai, vai! Seleção rápida! 10 giros! 10 giros! Vem! Vem, rapaziada! Vem! Vem, moço! Ah, o cunho doido! Vem, rapaziada! Ah, seleção rápida! 4 giros! Vem! Vem! Meu Deus! Doido, pelo que eu vi, essa mochila aqui tá dando mais sorte, rapaziada! Seleção rápida! Vai! Vou cobertar logo tudo! Vai, vai! Paraquedas! Consegui! Vem, monstro! Vem! Tem mais 3 giros, doido! Seleção rápida! Ah, doido! Não é possível, doido! Não é possível! 5 mil diamantes, rapaziada! Já estamos com 4.838 diamantes! É! O diamante já tá baixando! Já tá vindo desespero! Tá ligado, rapaziada? Vai, cobertar isso aqui! Pronto, pronto! Mac! Já tinha! Vai, vai, vai! Vou girar de 9 agora com a imagem da minha namorada mesmo, rapaziada! Vai, amor! Dá sorte! Dá sorte, cara! Dá sorte! Vai! Vem! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Rapaziada! 4.838 diamantes, doido! Ah, não, cara! Que negócio! Doido! Queria guardar os diamantinhos! Pá! Para jogar na salinha! Pá! Comprar salinha! Que pá! Ô, rapaziada! Mas pelo que eu tô vendo aqui não vai dar, não, doido! Se liga! Girar 39! Ah, doido! Rapaziada! Só vou gastar mais mil diamantes! Se não ganhar, não ganhou! E não vai ganhar mais, doido! Vai, mais uma de 39! Por favor, galera! Por favor, doido! Vem! 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 Vem, doido! Vem, por favor, rapaziada! Vai, vai! 39! Não é possível! Não é possível, né? 39! Ah, doido! Vem, vem, vem! Ah, doido! Tá passando nem perto, rapaziada! Ó, doido! Se não vier mancar, rapaziada, vacilo! Estou ficando nervoso! Doido! Eu tive uma ideia pra ganhar esse punho! Eu tive uma ideia, rapaziada! Relaxa, relaxa! Beleza, rapaziada! Pra me ganhar um punho, eu vou vir aqui no vídeo da redenção! Se liga, rapaziada! Pega o bug do pai! Tá! Eu preciso desenhar um desenho aqui! E se eu desenhar um... Rapaziada! Uma ideia meio maluca, beleza, rapaziada? Mas vai que funciona, né? Vou desenhar isso aqui! E se liga, doido, ó! Tem uns dedos! Dois dedos! Vai! Quero despertinho! Pronto, rapaziada! Meu desenho aqui tá perfeito! Eu tive um punho gostosinho, pá! Um punho forte, tá ligado, mano? Parece o braço do pai aqui que faz academia, pá! Convocação! Vai! Confirmar! Ô, doido! Que viajante, rapaziada! Vai! Ganhei dois bagulhos desses! Não sei pra que serve, né, rapaziada! Pronto! Agora nós vai no punho, pá! E já ganha, beleza, rapaziada! Olha a estratégia! Calma! Sorte royale! Vai, vai! Vem, vem, agora vem! Agora não tem como ouvir! Olha esse punho, rapaziada! Que medo! Ai, rapaziada! Vem! Agora vem, agora vem! Vai! Vou começar já tirando de 39! E vai vir, beleza doido! Vem! Ah, doido! Passa muito perto, rapaziada! Ah, não é possível, doido! Ah, doido! 39! Vem! Vem! Ah, não, punho! Vem, punho! Vem! Ô, doido! Mais de dois mil diamantes já, rapaziada! Não ganha esse punho em frente de uma égua! Não é possível, rapaziada! Não é possível, doido! Ó, mais de 39! Eu tô ficando nervoso! Vai, doido! Ah, rapaziada! Não tá vindo nunca, rapaziada! Se liga! É, galerinha! 5 mil diamantes, a gente não conseguiu pegar o punho! Maluco! Retratou o codiguinho lá, pá! Girei, cliquei, fiz tudo quanto é bug! Rapaziada, se vocês souberam algum bug, comente nos comentários, beleza? Pra pegar esse punho! Porque realmente, doido! Tá muito difícil, beleza, rapaziada! Mano, tentei girar até sem gravar, beleza, rapaziada! Só pra pegar a reação de quanto eu ganhasse, beleza, rapaziada! Mas não deu! Fiquei com 2 mil diamantes, gastei 3 mil diamantes e não consegui ganhar! Mas é isso, rapaziada! O vídeo foi esse! Se você gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal! Maluco! Me segue no Instagram, primeiro que é a descrição! E é isso, rapaziada! O vídeo foi esse! Vá, vim, vá! Vá, vim!